Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do Apoios, Vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Só que naquela época, se tinha a ideia de que a vontade geral era a expressão da razão, porque a razão era universal. Então ela se sobrepõe às suas várias encarnações históricas. Por exemplo, tem a razão que está funcionando na França, na Inglaterra, na Espanha, num determinado momento. Isso não significa nada perto da razão universal eterna, que é representada pelo quê? Pelas lojas, pelos clubes, etc, etc. Ou pelas sociedades de pensamento. Então, passado muito tempo, muita coisa foi modificada nessa ideia da vontade geral. Por exemplo, com Karl Marx, a vontade geral passa a significar a vontade de uma classe em especial, o proletariado. Também não precisa dizer que, na própria versão marxista, a vontade do proletariado, a ideologia proletária, não tem nada a ver com os proletários realmente existentes. O próprio Karl Marx, não apenas não era um proletário, como quando ele escreveu os seus primeiros livros, ele nunca tinha visto um proletário. Não importa, ele é a expressão da ideologia proletária. É a mesma ideia que está aqui no tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, existe uma vontade, uma verdade transcendente que um grupo expressa e que passa por cima da vontade de todos e das opiniões de todos. Novas modificações apareceram, por exemplo, quando no modelo fascista, o agente fundamental não é mais a classe social, mas é a nação. Então, a vontade da nação está expressa aqui, na cabeça do Mussolini. Só ele conhece a vontade da nação. Se a nação inteira estiver contra, não interessa. É o mesmo raciocínio. Quer dizer, uma verdade transcendente que é representada por um pequeno grupo de ungidos e que não tem nada a ver com o que a maioria pensa. Também não... Vamos dizer, a ideologia proletária não tem nada a ver com os interesses concretos do proletário Ernesto naquele momento. Se tiver que matar todos os proletários para fazer aquilo, tudo bem, não tem problema. E o negócio foi mudando, aos poucos. De modo que o elemento racional, o elemento da razão pura, é o elemento, óbvio, cantiano, tudo isso é uma concepção cantiana. Existe uma razão pura que está acima da nossa experiência e que a enquadra com antecedência. O elemento racional foi perdendo força nessa argumentação, em primeiro lugar, por um fator fascista. O fascismo acreditava que, para unificar a nação, não bastava uma ideologia racional. Era preciso a influência da vontade, sua decisão da vontade. Então, eles começaram a fazer o culto da vontade, tá certo? O culto voluntarista, tá certo? E, portanto, os representantes da vontade geral já não falavam em nome da razão, mas, ao contrário, falavam contra a razão. O que importa é o ato da vontade. E a vontade de quê? A vontade do grupo que vai se impor, tá certo? O racismo alemão não é senão uma expressão, uma adaptação disso aí. Nós somos a raça superior. Mas quem é a raça superior? Você olha, por exemplo, a cara do Goebbels, e diz como é possível esse cara disforme, esse anãozinho disforme, se pretende ser a raça superior. Não é possível, tá certo? E, assim, outros tipos, né? De maneira que todos aqueles estudos que eles faziam sobre os traços fisionômicos da raça superior, tudo aquilo é idealizado e não tem nada a ver com a verdade. Você podia, se você encontrasse no campo de concentração um judeu com todos aqueles traços, eles matavam esse judeu primeiro para dizer, não, judeu bonito pode existir. Então, era a mesma coisa. A verdade concreta, a opinião da maioria, ou a própria razão, tal como exercida por seres humanos reais, não interessa. Interessa esse discurso revelado que vem no sábado aonde e que se impõe a todos. depois da guerra, como o negócio da razão tinha perdido o seu prestígio, tá certo? E a irrazão fascista também tinha perdido, tá certo? O que sobrou? O que veio depois? Veio um negócio que se chama o desejo. O desejo é o elemento soberano e aqueles que o representam estão acima de todos. E pouco importa, essas pessoas desejam outra coisa. hoje, por exemplo, lendo jornal brasileiro, não sabe qual jornal, que é a Folha, apareceu uma frase da minha Patrícia Campos Mello falando do Verdevaldo e os filhos que ele tem com fulano e tal. Opa, peraí, 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 peraí. Dois homens podem adotar, dois filhos, mas não podem ter dois filhos. Se esses caras nascerem, porque tem a mãe em algum lugar que é a mãe deles. Então, não é que ele tem filhos com esse cara. Não, eles adotaram. Eles são filhos adotivos. Isso não suprime a existência da mãe real. Mas, a essa altura, o jogo de palavras, o jogo verbal já se sobrepôs à realidade, tentando impor como realidade o que é apenas o quê? Um desejo. Ou que seja, o casal gay desejaria que um deles fosse mãe. Então, ele se torna mãe por decreto. O decreto não foi assinado ainda. Não existe essa lei. Mas, o pessoal já começa a escrever como se aquilo estivesse em vigor. Então, é claro que essa é uma empulhação. Empulhação tão grande quanto a vontade geral da Revolução Francesa ou a força de vontade dos fascistas ou a ideologia proletária dos comunistas, etc. Só que aí, houve a introdução de um outro elemento. A parte racional não foi totalmente abandonada. Ela passou a ser representada não pela razão filosófica kantiana, mas pela ciência física. O elemento racional da vontade geral hoje é a ciência física. Não a ciência considerada na sua estrutura interna como método de investigação, mas a ciência considerada apenas em alguns resultados que ela já proclamou. Então, por incrível que pareça, alguns desses resultados, por duvidosos que sejam, eles passam a se sobrepor ao próprio conceito de ciência. Eles não precisam mais obedecer ao conceito de ciência. Eles já foram proclamados pelo quê? autoridade da classe científica. Então, por exemplo, você pega isso das vacinas. Eu mostrei um livro com 400 estudos científicos mostrando que vacina tem, é um negócio perigoso, não pode usar assim a mais nem a menos. Daí eles dizem, não, isso é a teoria da conspiração. Movimento, então, toda a mídia, os laboratórios, etc., para suprimir essa opinião do ar. E eles o fazem com o quê? Com autoridade científica. Mas de que ciência eles estão falando? Não é a ciência considerada como estrutura de conhecimento. É a ciência considerada como subscritora e legitimadora de certas vontades. E isso, hoje, tem uma autoridade imensa. Então, tudo que eles querem impor, eles impõem por duas maneiras. Acusando os adversários de serem maus, se você é contra, por exemplo, homens terem filhos com outros homens, você é mal. Se você é contra liberar cocaína, você é mal, você é malvado, você pode até ser fascista, não é isso? Ou ser um assassino. Se você é contra o aborto generalizado, você é mal. Então, eles não representam mais a razão, mas representam o bem. E o bem é sustentado pelo que? Pelo elemento racional da ciência. De novo, repito, não da ciência considerada como estrutura lógica de conhecimento, não, da ciência considerada como defensora de certas teses que ela não precisa aprovar. não é isso? Então, é esta a situação que nós estamos. Quer dizer, esses camaradas inventaram um procedimento auto-hipnótico que é infalível. Uma vez que o sujeito se deixou envolver por isso, uma vez, ele não larga nunca mais. Porque, em primeiro lugar, isso favorece o prazer dele. Ele quer ter um mundo onde tudo favoreça o seu prazer sexual. ele não vai desistir disso mais nunca na vida. Como é que você vai explicar para o cara, não dá para ter tudo isso do prazer que você está falando. Esse negócio aqui é limitado. Mesmo os animais têm lá suas limitações. Quando você vê o cio de certas espécies, o leão, o cio da leodoro que duas semanas, o resto o leão vai ficar no topo. Até nas espécies animais que são mais dadas à prática sexual, como os macacos bonobos, que resolvem as suas desavenças numa disputa sexual, numa vasta suruba, todo mundo come, todo mundo, quem comer mais ganhou. Sempre ali vai ter um problema, um macacão grande come, um macacão pequenininho, um macacão pequenininho vai ter que concordar com o grande. Então, as limitações e incomodidades existem em todo lugar, uma expressão não querem, querem a liberação sexual, a livre circulação do prazer. É uma expressão que já circulou desde o tempo do Willen-Rach isso circula, só que ele esquece o seguinte, o Willen-Rach dizia que o homossexualismo é uma perversão capitalista e que no socialismo o homossexualismo desapareceria. Por incrível que pareça, ainda tem marxistas, gayzistas, usando argumentos do Willen-Rach como o próprio Safat, Safat, do ponto de vista gayzista, o Willen-Rach devia ser considerado o mais antigayzista do mundo, porque ele está associando o gayzismo com o homossexualismo ao que existe pior no mundo, que é o capitalismo. Mas isso também não interessa para eles. Porque agora o princípio fundamental é o do prazer. E o prazer é sustentado pela autoridade da ciência. Então, bicho, não vai sair disso tão certo. Essa pessoa, eles estão loucos? É claro que estão loucos. Mas a possibilidade de um diálogo racional com eles está abolido por princípio. Então, se a atuação intelectual é inútil, sempre. Você só pode agir por meio psicológico, não lógico. assim, então você pode assustar os caras, você pode desmoralizá-los, você pode humilhá-los, só por esses meios. A discussão racional é perda de tempo. E você imaginar que é possível uma convivência, convivência democrática com essas pessoas, só demonstra uma ignorância muito profunda. Quer dizer, pessoas que nunca estudaram o assunto. mas, como estão, muitas estão no meio universitário, no meio universitário dominado exatamente por essas pessoas, então até o sujeito que seja o mais reacionário que apareça ali, ele vai querer aparecer bonzinho na frente dos caras. Então, eu só quero um debate democrático, etc, etc. Bom, você sabe, eles começam a exigir o debate democrático, no instante seguinte, eles estão exigindo a sua eliminação. Outro dia não apareceu o cara aí do PC, do B, sei lá, do PSOL. Nós precisamos aqui de um gulag, de uma revolução, sequestrar o Moro, etc, etc. Eles podem falar isso. Alguém vai desfazer algo contra eles? Não vai fazer. Desde o Pochão, a definição de democracia para eles é completamente outra coisa. Claro, democracia é completamente outra coisa. A democracia significa o império da vontade do grupo deles, o resto tem que calar a boca. Ainda é o que o Herbert Marcuse chamava da tolerância repressiva. quer dizer, toda a tolerância para a esquerda e nenhuma para a direita. Não é isso? Então, outro dia, eu li um artigo que dizem que é um filósofo e que esqueci o nome dele, mas Jorge não sei do que. E ele dizia, não, a culpa do bolsonarismo é nossa, porque nós fomos intolerantes, nós somos muito duros. Veja como nós tratamos o Hélio Bicudo, veja como nós tratamos a Regina Duarte, veja como nós tratamos o Carlos Bereza, por que você não foi ver como nós tratamos o Olavo de Carvalho? Ah, não, espera aí, espera, espera, a democracia que você quer é o centralismo democrático leninista. Você tem a livre discussão com os da sua facção, os outros, você manda tudo para o Gula. Então, este é o máximo de bondade e de amor e de amor à democracia que você vê nessas pessoas. Agora, pensa bem, quando você vê o general Vilas Boas discutindo defesa nacional com Aldo Ribeiro, com Jacques Wagner, outro representante do Foro de São Paulo, e nós estamos em pleno acordo, você acha que ele é burro, ele não percebeu nada ou ele percebeu e está de acordo? Essa é a pergunta que eu fiz na época e não tenho resposta até hoje. Não estou acusando de nada, só estou levantando hipóteses. Mas não é só ele, não, aí deve ter pelo menos duas dúzias generais que são assim. Eles são comunistas? O que quer dizer ser comunista? Eu já expliquei que essa ideia da convicção íntima só existe na cabeça do analfabeto liberal burguês que projeta em cima do comunista a mentalidade dele mesmo. Acredito que o comunismo é uma fé. Ser comunista, para mim, é você estar inserido na máquina comunista, trabalhando para ela de algum modo, com convicção ou sem. por exemplo, se você pega o Alexandre Coiré, não, não, Coiré, agora esqueci o nome lá, filósofo francês mais leninista e stalinista que o... Ele pessoalmente não é do Partido Comunista, nunca foi. Ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele estava ajudando mais o Partido Comunista que qualquer outra pessoa. Então, é o Cogeve, não é Coiré, é Cogeve. Então, esse pessoal brasileiro que fala, eles não sabem nem o que quer dizer ser comunista. Não lembro o Marco Antônio Vila dizendo o Lula nunca foi comunista porque ele nunca leu Karl Marx. Isso é uma coisa de uma ignorância monstruosa porque 99,99% dos comunistas jamais leram Karl Marx. não precisa ler. Você lê o jornalzinho do Partido e pronto, acabou. Houve os discursos do Lula e está bem, não vão passar disso. Será que ler Karl Marx? Multidões lendo Karl Marx falaram, pelo amor de Deus. Isso aconteceu na União Soviética porque eles tornavam obrigatório. Você quer ser engenheiro você tem que ler Karl Marx. Você quer ser cozinheiro tem que ler Karl Marx. Aí sim, lá aconteceu, mas aí não precisava mais fazer a revolução comunista, porque ela já estava feita. no resto do mundo. É claro que a maioria dos comunistas nunca leu Karl Marx e não tem ideia muito clara do que Karl Marx pensava. O ponto realmente não é esse. O comunismo não é uma ideologia, ele não é um corpo de ideias, ele não é uma doutrina. Ele é uma política prática na qual a doutrina entra como um dos milhares de elementos. Mas como ninguém estudou isso, não faz diferença. Agora, nós estamos começando, aí tu vai começar o CPI sobre o Foro de São Paulo. Eu acho isso de uma importância extraordinária, porque ninguém sabe coisa nenhuma sobre o Foro de São Paulo, talvez agora comecem a saber. Mas, eu já falei que se o Eduardo Bolsonaro desistir, fica faltando um verdadeiro líder, vai ter que aparecer outro no lugar. Espero que não seja o Quim Catacoquim. Tá bom? Então, que paralelo que o senhor fez entre essa tese da vontade geral do Cochão com o fenômeno, por exemplo, do surgimento de uma filosofia do direito. Fala mais alto, senão eu pensava no mundo. Paralelo entre essa ideia da vontade geral no Cochão com o surgimento da filosofia do direito como a do Ronald Dworkin. Ah, sim, o Dworkin. O Dworkin tem muito a ver com isso. O que ele diz é uma coisa que em princípio é óbvia. Ele diz que os princípios estão acima das leis, quer dizer, das leis concretas que foram votadas e tal quanto a lei. Claro, os princípios universais dos direitos estão acima das leis. Eles é que fundamentam as leis. Porém, quando que você pode ignorar a lei e apelar a um princípio? Só quando a lei não resolveu o problema. Um ponto onde a lei é omissa, você precisa voltar aos princípios para daí deduzir dela uma decisão que a lei não está lhe fornecendo. Mas se já existe uma lei a respeito, não tem sentido você voltar aos princípios. Estão entendendo? É assim, é como você pega aí, sei lá, uma lei científica qualquer, se eu pôr lá, sei lá, a lei da gravitação universal, a relatividade. Eu digo, você pode voltar aos princípios da matemática para discutir isso? Não. Porque elas já foram baseadas no princípio da matemática, só se usaram errado. Mas daí você tem que provar que usaram errado. Você não pode, vamos esquecer e vamos voltar aos princípios da matemática. Então, do mesmo modo, se já existe uma lei, esta lei é baseada nos princípios, você não precisa voltar aos princípios para criar uma nova lei. Mas é isso que ele faz. Ele suspende a lei e volta aos princípios. Os princípios conforme o movimento. Os princípios conforme eles entendem. Mesmo que eles entendam corretamente, não importa, porque o princípio por si não decide nada. assim como a aritmética elementar é a mesma para todos. Você pode dar a aritmética elementar e deduzir o tamanho dessa mesa? Não. Não pode. Ela só vai te ensinar como você medir, como você somar. Mas ela não vai te dar o resultado de uma soma. Então, a confusão entre os princípios da ciência e os conteúdos da ciência, essa confusão é um dos elementos mais desastrosos que tem hoje. As pessoas acreditam que uma conclusão científica pode ter um valor universal como um princípio científico. Não pode, meu Deus. Isso nunca acontece. Eu já tenho explicado isso aqui. Quer dizer, não existe estudo científico de fatores universais. Nada que é absolutamente universal pode ser objeto de estudo científico, porque o estudo científico é experimental, ele é baseado em experiência e observação. Como é que você vai observar coisas universais? Por exemplo, quando Newton inventa a ideia do espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro, ou o tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos. Ele nunca viu isso. Um dia eu vi um idiota desses engenheiros e dizia, como tudo em Newton é baseado na observação, onde ele observou o espaço absoluto e o tempo absoluto. Quer dizer, é um cara que sabe de Newton o que ele aprendeu no livro do ginásio, meu tempo é o livro do Antônio de Sousa terceira junta. Ele nunca abriu o livro do próprio Newton, princípio, matemática, filosofia natural, onde lá na terceira ou quarta parte ele vai encontrar isso aí. O tempo absoluto e espaço absoluto no qual ele vai basear tudo. Que é justamente o que o Einstein vai depois negar e criar outras coisas. o Einstein contestou o Newton não nessa naquela observação mas no princípio fundamental. Então, nenhuma ciência estuda objetos universais, porque objetos universais não estão ao alcance da nossa experiência. E também não estuda nenhum fato concreto, porque a ciência só pode estudar o fato que ela já recortou para poder alcançá-lo com os métodos que são os dela. Então, por exemplo, você vê qualquer objeto do mundo físico, ele além de pertencer ao mundo físico, ele pode pertencer à economia também, porque ele tem um preço. Então, existe um modo de você relacionar as propriedades físicas daquele objeto com o preço que ele tem? Ele tem que ter as duas coisas, mas não dá para relacionar, para a ciência eles são eternamente separados. É o que fala a famosa frase do Rousseau. Não há uma embriologia dos triângulos nem uma trigonometria dos leões, embora existam triângulos e leões. Então, quer dizer, a ciência toda feita de compartimentos separados e eternamente estanques. Ora, pode existir objetos que sejam estanques que só existam sob determinado aspecto e não sob outros? Não pode. Objetos assim só existem no nosso pensamento, porque existem por abstração. Eu, por exemplo, eu vou aqui observar o leão, mas eu só vou observar do ponto de vista da física. Então, o que eu posso observar do leão? Bom, eu posso observar o peso dele, a massa, o movimento, o aspecto cinemático, o dinâmico, mas eu não posso estudar embriologia do leão pela física, eu preciso apelar para outro critério. Então, o sujeito que não entende todo objeto científico é objeto abstrato, ele não sabe o que é ciência. Ele pode saber, pode estudar mil vezes mais física do que eu, mas ele não sabe o que ele está estudando. Eu estudei menos do que ele, mas eu sei o que ele está estudando e ele não sabe. E hoje, isso aí é regra, no Brasil, isso é regra geral, não tem um, nenhum falha, todos os pirulas do universo são assim, eles não sabem o que estão fazendo, porque os caras ensinaram essas coisas para eles sem explicar para ele o que é ciência, eles não sabem o que é ciência, ele acha que ciência é aquilo que ele estudou. Então, por exemplo, você vai pegar assim, você está estudando física aqui, tá bom, então agora você vai mostrar quais são os princípios comuns que existem entre a física e a economia. Bom, deve haver alguns princípios da aritmética alimentar, estão lá, princípios da estatística, também estão lá, só que desses princípios você não pode desusir nada nem sobre a economia nem sobre a física. de que avas entusiasm. . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto